Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para a PTN e também para a Coruja do dia de hoje, né? Dia 7 de junho de 2018, hoje que é o dia da águia, é dia do porco, também é o dia do carneiro, né? E estamos aqui na praça, aliás, na rua atrás da praça, tranquila, calminha a praça. Vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje, né? Tá eu aqui na loteria local, deu 0451, é galo na cabeça, galo e camelo. Então essa aqui de repente dá uma 415, uma 541 do cavalo. Essa 2332 aqui, ó, pode vir a 2233 da cobra, né? Essa aqui é uma viradinha boa, pode vir a 715, borboleta, 571 do porco, aí, bicho do dia. Essa 299, pode vir a 292 do urso. Essa 964 aqui, ó, pode vir a 946 do elefante. Essa 797 aqui, pode vir a 977 do peru. E essa 015, a 051, pode vir a 015 da borboleta. No Rio, uma cabritinha aí com a 024, cabra tá uma festa, né? Então pode vir a 420, que é virada boa, aí, 240 do coelho. Aqui pode vir a 966 do macaco, ó, aviãozão, ó. Aí já, avião, ó. Chique! Então essa aqui, ó, 916, pode vir a 619 aí do cachorro, 691 do urso. Essa 903 aqui, pode vir a 390 do urso, 309 do burro. Essa aqui, ó, viradinha boa, pode vir a 543 do cavalo. Essa 373 aqui, pode vir a 337 do coelho. Ou 733 da cobrinha. Aqui, ó, 051 duas vezes. E resultado no mesmo horário, é porque os números tá ruim mesmo esses dias pra vir, né? Tá bravo. Meu grande amigo Marcosinho, esse aqui é o número da casa dele e ele não jogou. Então essa 781 aqui, ó, dá 178 do peru, boa. 047 dá uma 740 aí do coelho. 407 da águia, 470 do corpo. Essa 481 aqui dá 184 aí do touro. 674 dá uma 746 aí do elefante. Essa aqui, ó, meu grande amigo Leopoldo que jogou, né? Dá 510 do burro, 501 do avestruz. Essa 088 aqui, ó, boa, dá 808 da águia, que tá sumidinha. E essa 472 do porco aí dá umas 742 aí do cavalo, que é boa. 247 do elefante, 427 do carneiro. E nós aqui, ó, praça, ó, aqui na rua tranquila, ó, passa pouca gente. Uma ali sentadinha ali, ó, um carrinho lá de longe. Totalmente diferente do interior de Cidade Grande, né? Lá, movuca de carro danada. Opa! Bom, então é o seguinte, de acordo aí com os resultados. Ó, eu vou de peru com 78, camelo com 31, tigre com 87, porco com 70 e a águia com 08. E essa daí são as centenas que eu vou nela. Tá aí, ó, alguns dupes bons aí pra hoje. E nas milhares eu vou de 11,78 aí do peru, 22,31 do camelo, 21,87 aí do tigrão, 22,70 do porco e 13,08 aí da águia, beleza? E eu continuo com um palpite forte no camelo. Eita, aí o meu amigo Irã aí com duas bicicletas aí, ó, camelão hoje no coco. Eita! Um forte abraço aí a todos aí. Camelo com boleta e o outro. Que boa sorte!